E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo de calor em todo o estado de São Paulo. Temperatura passa dos 35 graus, chega até 37 em algumas regiões do estado. E o clima seco, hein? Prevalece clima seco, tomando muita água, minha gente. Porque tem que hidratar o corpo. E protetor solar, porque o sol vai estar forte. No litoral, de vez em quando, algumas nuvens e à tarde, chuvas isoladas podem acontecer. Nenhuma novidade mais séria por enquanto. Tempo de sol, calor entre nuvens, à tarde, chuvas isoladas aqui. Alguns vem, outros não. Um abraço a todos.